A Assembleia Legislativa promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública no município de Imbituba com o objetivo de discutir os limites territoriais dos municípios de Laguna e Imbituba. Após a sanção da Lei Estadual de 2007, Santa Catarina consolidou divisas intermunicipais, incluindo a mudança das coordenadas geográficas existentes entre os municípios. O deputado Ivan Nats, do PL, é autor do projeto de lei que busca retificar esses limites. Nós temos uma condição atípica aqui entre Laguna e Imbituba. Instrumentos da Prefeitura de Imbituba e instrumentos da Prefeitura de Laguna que fazem parte do mesmo local. O posto de saúde, na mesma rua, é coordenado pela Prefeitura de Imbituba. E a escola, pela Prefeitura de Laguna. Então, isso precisa ser solucionado. Nós temos problemas de conflito, de limites. O prefeito de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior, explicou um pouco mais dos desafios e dificuldades vivenciadas no município desde a alteração da legislação. A gente vive um verdadeiro litígio. Hoje, uma grande parte do que sempre foi território de Imbituba, pela última lei, acabou deixando de ser. E isso trouxe uma insegurança grande para a própria comunidade que aqui existe e para nós gestores. Para se ter ideia, Imbituba hoje tem escola pública no território de Laguna. Nós temos postos de saúde, uma equipe de saúde da família que funciona aqui ao lado, que é de Imbituba, mas seria território de Laguna. Então, essa insegurança é que vai ser resolvida e a gente poder discutir isso e poder fazer com que o que é de fato hoje seja também de direito. Obrigado.